Oh ali tem um pirata, o que será que esse pirata aqui deve vender? Hummm... Um piratinha no meio do mar. E meus 24 fps enquanto eu gravo. Olha só, ele vende pérola, careiro. Vamos naquele próximo pirata. Aquele pirata, vamos ver o que ele vende. Será que esse pirata deve vender? A gente me solicitando no whatsapp. Ele vende... 300 Gleens. E eu não tenho nenhum quase de Gleens. Bom galera, bem vindos a mais um vídeo tutorial de Trove. Vem os líderes apresentar o Gleens. Que é a segunda moeda do jogo. Que você usa para fazer compras nos piratas. Vocês precisam dele para comprar pets. Que podem vir nessas caixinhas aqui. Bom, Gleens geralmente você tropa de mate e mata no monstro. Mas tem um jeito mais fácil de você fazer Gleens. Que eu vou te apresentar logo logo. Bom, aqui temos dois piratas diferentes. Temos um pirata... Sei lá... Um papagaio vermelho. E assim que eu chegar ali, se eu conseguir... Esse lag deixar... Meu Deus, o que aconteceu? Onde eu estou? Onde eu estou? Ok. Temos um pirata papagaio vermelho. E temos esse pirata aqui de rave. Bom, eles tem duas diferenças. Esse pirata de rave, geralmente ele vem de montaria. E vende pérolas. As coisas por aqui. Se não me engano é por flux. Bom... Vocês devem perceber que vocês dropam um... Eita pérola, o que é isso? Ué... Ah, ok. What? Ok. Vocês dropam muito pouco Gleens. Demora demais para vocês fazerem Gleens. Então eu vou ensinar vocês aqui como fazer um Gleens bem rápido. Que vocês usam a pescaria para fazer o Gleens. Então vamos lá. Vocês segurem o H. Volta para o HUB. Aqui no HUB tem uma coisa interessante. Tem meio desse lag todo aqui no HUB. Vocês virando aqui para a direita. Vocês vão ver aquele cara ali dentro do... Negócio de um pirata. Aqui, esse maluco ele vem de uma vara de pesca por 200 Gleens. E vem de iscas. Que é Lure. E também vem de barco essas coisas. Eu não tenho essas aí. Eu tenho que comprar. Bom... Vocês comprando bastante Lure e uma... Uma Fishing Pole. Vocês podem pescar aqui no HUB peixes. Esses peixes eles dão uma quantidade muito grande de Gleens. Que mais tarde vocês podem usar para comprar as coisas que os piratas vendem. De vez em quando vocês vão conseguir pescar um peixe raro. Esse peixe raro eles dão 20 de Master. Master Points. Antes. Que antigamente eu conseguia ver aqui. Que eu não consegui mais. Ah ok. Eles levam o Master Points. Esse cara está batendo em mim. Pia louca ó. Bom. Vocês conseguiram um peixe raro. Toda vez que você desfizer eles. Vocês vão ganhar 1000 Gleens. E uma Ancient Scale. Com a Ancient Scale vocês podem fazer... Uma Pegueride da Vara de Pescar. Ou um Barco melhor. Como esse daqui ó. Podem fazer um Barco melhor. Ah... 50 Enchanted Wood. Essas coisas. Meu Barco se não me engano é esse aqui. O próximo Barco que eu vou fazer vai ser este. Um Golden Sea Shell. E o Enchanted Wood. Eu vou ensinar vocês a fazer as coisas aqui depois. Bom. Vocês tem que primeiro se concentrar na Vara de Pesca. Com a Ancient Scale. Mas por que ó. Tem que fazer uma Vara de Pesca nova. Porque com a Vara normal. Você vai pescar tanto. Que você vai ter todos os peixes normais. Que você podem pegar com aquela Vara. Então. Tipo. Vocês vão ter que. Mudar de Vara de Pesca. Para continuar pescando outros peixes raros. E conseguir Master e Level com isso. Aqui eu já posso fazer. A Mountain Magma Fisher. Ou Sifter. Sei lá. Aqui requer 300 Cent Scale. Então 3 peixes raros. Minérios. Como eu falei para vocês pegarem mais cedo né. Até o Level 20. Você tem que pegar muito minério. Aqui com 5 anseios que ele. Eu vou fazer isso daqui. Esse aqui. Eu pesco no Candor. No meio daquele chocolate. E esse aqui. Eu preciso de Flux. Meu Deus do céu. Esse aqui. Vocês pegam peixes. Encantados. Em qualquer lugar. Bom. Vocês tendo a sua Vara de Pesca. Vocês equipem ela. Aqui ó. No Fishing Bowl. Equipa a Vara de Pesca normal. Aqui para vocês verem. Vocês podem ver que eu tenho LAR. Aqui. A dica para vocês não enjoar de pesca. É que vocês deixam a sua janela pela metade. Em modo janela né. Deixa pela metade. Abra o navegador. Veja um vídeo. Deixa a janela do Trove aberta assim. Selecionado. Em vez do seu Google Chrome ou Firefox. E vocês apertem F. Eles vão soltar essa boia aqui. Toda vez que você pegar um peixe. A boia ela faz um barulho. E se você apertar F ó. A tempo. Vocês vão pegar um peixe. Vou mostrar aqui para vocês. Demora um pouco. Mas. Rapidinho. E aí galera. Pesquei aqui os peixes. Eu pesquei. Deixa eu ver aqui. Quanto peixe eu pesquei. Eu pesquei. Mais ou menos. Umas. 40 LUR. Gastei. 47. Mais ou menos. Ahn. Peguei vários. Vários peixes raros. E eu dropei o de boot. É uma pena. Que eles não estacam. Qual item normal. Então. Se eu tirar 7. O de boot. Ahn. Eles vão ocupar 7 espaços. No meu inventário. Então. Vamos ver aqui. Quanto green. Eu consigo fazer com isso. Meu Deus. Vamos ver aqui. 80. 150. 350. Tem peixe que dá. A gente pode te dar flux. 900. 120. 90 e pouco. Ahn. 1000. Ok. Deu um bom gleam. Eu consegui. Com 40 baits. Eu consegui. 1000 gleam. Você consegue comprar. Naquele NPC no hub. Você consegue comprar. 90 baits. Pode te dar mais ou menos. O dobro disso. Mais ou menos. Um pouquinho a mais. De que 1000. Além da chance. De você conseguir. Tirar um peixe raro. Que te dá. 1000 gleam. De uma vez só. Bom. Eu vou ali pro hub. Agora. Rapidinho. Bom. Voltei aqui no hub. E vou mostrar pra vocês. Que com as botas. Que vocês dropam. Vocês podem fazer. Pets. Com essas botas. Ó. Vocês precisam. De golden soul e gleam. Aí tem. Cinco pets. Eles pedem. Uma coisa de cada. Ahn. Patch. Lembrando. Que eles tem. Alguns efeitos. Especiais. Uns bônus. E além de dar. Master. Pra vocês. Se não me engano. Eu não tenho esse pet. Vou fazer ele aqui. Pra vocês verem. Bom. Eu fiz ele aqui. Ele tá no meu. R. E eu. Cumpri meu. Master. Agora. Tô no. Master. Rank. 70. Aqui. Vamos ver. Que eu tenho. Que eu ganhei. No. Master. 70. Eu ganhei. Clipper of Master. Acho que eu ganhei um barco. Vamos ver se é isso mesmo. Ahn. Rrrr. É isso mesmo. Eu acabei de ganhar um barco. Amarelo. É. Bem legal o barco. É. Um barco bem maneiro. Legal barquinha. Um barco amarelo. Pena que eu não possa amassar pra vocês direito. Nesse. Queda de frames por segundo. É. É assim que vocês podem fazer um bling rápido. Agora eu tenho mil blins. E com mil blins. Eu compro mais bait. Com mais bait eu vou pescando. Pegando peixe raro. Subindo o Master. Ele. Ele. E depois eu posso comprar um monte de. Caixa de pet. E pegar vários pets. Bom. Pets. Se você não sabe. Seria o ally. Tem vários tipos. Tem. Treasure Isles. Que é o pet que os piratas vendem. Legal. Tem pet pra caramba. Hum. Deixa eu ver. Tem dragons. Que é esse aqui que eu tenho. Uma Azulian Dragonling. Depois você pega ele fazendo um evento. Vocês abrindo Azulian Dragon Cache. Vocês consumindo uma Dragon Soul. Vocês podem. Vocês liberam esse pet. E um Dragonling. Legal. Elder Dragonling. Monark Dragonling. Esse aqui são todos os dragões que estão por vir. Eu tenho dois desses. Craftado aqui ó. Desses crafted. Aqui são as botas. Tem os pets da Shadow Arena. Tem os pets seasonal. Tem os pets promocionais. Eu tenho esse pet aqui. Como assim? Onde vem esse pet? Low Road. Lead. What? Ok. Limitato lide. Energia regeneration. Interessante. Ó. Interessante. Obrigado.